Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e sua família nesse dia. Estou passando aqui para que nós possamos refletir em uma palavra que nós pensamos muito e que nós, de alguma forma, desejamos muito, que é a palavra liberdade. Ser livres. Todos queremos ser livres e todos buscamos, de alguma forma, liberdade. Em João 8, 36, nós vamos ler oito palavrinhas que diz o seguinte Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho nos libertou. Jesus nos libertou através da sua morte na cruz. E isso, de alguma forma, é muito tranquilo para nós. Mas o que é ser verdadeiramente livres? O que a palavra de Deus quer dizer em ser verdadeiramente livres? Infelizmente, irmãos, nós temos passado por algumas lutas internas, cada um de nós, porque em algum momento da vida nós fomos decepcionados, seja por familiares, amigos, irmãos da igreja, seja decepcionada na área física, emocional e até espiritual. E muitas das vezes, quando nós passamos por essas dificuldades da vida, o que nós fazemos? Nós nos fechamos. Nós entramos num quadro depressivo, de tristeza, de rancor e nós começamos a alimentar isso dentro de nós. E toda essa mágoa, todo esse rancor, todo esse desejo de vingança faz com que você não consiga viver plenamente essa liberdade que Cristo já te deu. Porque a falta de perdão faz isso. E o mundo ideal, o que nós desejamos é que aquele que nos magoou vem até nós e peça perdão. Esse é no mundo ideal, esse é no mundo que nós desejamos e sonhamos, mas isso nunca, nem sempre irá acontecer. E quando isso não acontece, gera uma decepção. Sim, gera uma decepção. Porém, você precisa se libertar para que você, de fato, possa viver livre. Quando Jesus morreu na cruz, pelo meu, pelo seu pecado, também foi por essa mágoa, por esse rancor que alguém te fez. Então, a primeira coisa, para vivermos a liberdade plena, para nos libertarmos desse rancor, dessa angústia, e para viver a liberdade que Jesus nos deu, é nos abrir mão da mágoa. Abrir mão do rancor, abrir mão da vontade de vingança, abrir mão de nós provarmos a nossa justiça própria e, de fato, viver o perdão no qual Cristo nos ensinou. Quando Jesus nos ensinou a perdoar, Ele não disse para perdoarmos mediante alguma situação. Ah, eu vou perdoar se a pessoa me pedir perdão. Eu vou perdoar se isso acontecer. Não, Jesus simplesmente disse perdoar. Ah, quantas vezes eu devo perdoar? 70 vezes 7? Não, é infinitamente. Então, viva o perdão, para que você possa viver verdadeiramente livre. Às vezes você está aí com o coração magoado, triste, e a pessoa nem sabe que você está passando por isso, a pessoa que te magoa nem sabe. E quem está vivendo essa prisão é você. Quem está deixando de viver algumas coisas importantes na sua vida é você. Quem está deixando de se alimentar da palavra de Deus todos os dias é você. Porque está alimentando dentro de você uma mágoa. É tempo de libertação. É tempo de sermos verdadeiramente livres. E eu convido você, nesse dia, a decidir perdoar. A decidir amar. E nós vamos continuar falando um pouquinho sobre liberdade nos próximos dias. Creio que eu irei postar uma vez por semana esses vídeos. Então, alguns dias, voltaremos a falar desse assunto liberdade. E o primeiro passo que eu te falo hoje é Viva o perdão na sua vida. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Viva o perdão na sua vida.